T.O.S A cara da mídia é o preto na lenha A cara dos cria é bala no sistema Se tudo der certo, nós vai virar lenda Dentro da favela Em todo lugar que eu passo, mais um playback é tirar foto Desfrutar da minha essência, mas não quer passar do que eu passo Não quer sentir na pele a dor do favelado Não quer sentir na pele que sentem todos do meu lado Sei que eles querem me ver, me ver Mas ao mesmo tempo eles querem me ver cair Mas eu posso cair, porque eu sou imortalizado Aonde eu nasci, sou PPG A cara da mídia é o preto na lenha A cara dos cria é bala no sistema Se tudo der certo, nós vai virar lenda Dentro da favela Sistema? Que sistema? Esquema? Governa! Com música do dia a dia, minha avó já me dizia Tem muito fiscais, paraíso fiscais Importa os impostos, taxas e juros Menos sem futuro A cada cria dá combustidade E sabe o que é passar necessidade A escravidão ainda não acabou Não tem cinha, mas ainda tem roto A cara da mídia é o preto na lenha A cara dos cria é bala no sistema Se tudo der certo, nós vai virar lenda Dentro da favela Preto e pobre é parado pela polícia todo dia Enquanto o branco, o cara de rio Carrega os quilos D'arte Tchau, tchau.